Música Você ainda não sabe o que é a dor, você vai aprender Música Oi pessoal, sou eu, Devito Eu tô aqui pra falar hoje sobre a minha entrevista com o Jared Leto Ele esteve no Brasil de passagem com a sua banda 30 Seconds to Mars Pra fazer um show no Rock in Rio E ele aproveitou pra divulgar o filme Blade Runner 2049 É o novo filme da Sony Pictures que estreia dia 5 de outubro nos cinemas Em todo o Brasil E seria uma continuação do filme Blade Runner e o Caçador de Androids de 1982 As críticas desse filme vão de obra-prima moderna a experiência inesquecível Ou seja, tá muito bom, o pessoal tá falando muito bem E é realmente um filmaço Blade Runner 2049 conta com Raya Gossi no papel principal Também tendo no elenco o Jared Leto, que vocês vão ver a entrevista agora Ana de Armas E claro, voltando aí pra esse filme Harrison Ford Só pelo trailer dá pra ter uma noção de que a fotografia é maravilhosa De que dá pra ter uma imersão dentro do filme mesmo Por tudo que é criado, por todo o cenário, por toda a produção Por tudo que é construído ao redor desse universo Blade Runner Bom, sobre a minha entrevista O Jared Leto tava um pouco cansado Ele tava cansado, doente, comendo açaí sem parar De entrevista entre entrevista Ou mexendo no celular, como vocês vão ver Começou a entrevista a mexer no celular Tipo, mesmo assim, ó, passando a timeline E eu não ia começar com a pergunta pessoal Eu até não ia fazer essa primeira pergunta Mas eu precisava da atenção dele pra continuar a entrevista E foi o único jeito que eu achei de... enfim Ele tinha acabado de se apresentar no Rock Hill na noite anterior E pós-show ele fez várias entrevistas também E no dia seguinte ele fez essa junket Também em várias outras entrevistas Então assim, dá pra entender que ele tava cansado E essa entrevista é um pouco mais lenta Do que vocês estão acostumados a ver no meu canal Então espero que vocês gostem E assistam Blade Runner 2049 nos cinemas dia 5 de outubro Então, Jared, como você se sente? Ok? Eu me sinto bem Um pouco cansado Da última noite Rock na Ria So, você faz muitas coisas Você cantar rock na Ria Movies, muitos filmes, bons filmes Então, você considera você como um actor que também pode cantar Ou um singer que também pode actuar? Eu tento não me considerar de mim Isso é bom Sim, eu acho que é um território perigoso Eu acho que em algumas maneiras Nós somos o que fazemos Mas talvez não Porque se você não considera você como algo Você pode fazer tudo, certo? Eu acho que sim Isso é bem falado Eu concordo com isso Como é o futuro de Blade Runner? Com tudo que está acontecendo agora No mundo político e humanitário Como você vê o mundo no futuro? Eu estou optimista Mas isso certamente é um momento de grande instabilidade Agora Eu acho que a música Walk on Water Contra um pouco de isso E o novo single E eu acho que o Blade Runner É um pouco de distância Mas você pode ver Que há luz no final do túnel Você pode ver Que a humanidade não foi pintada A civilização está intacta E thriving Então, sim Então, sim Tem algumas maneiras que você pode ver Então, sim Future generations I mean... You're done Like, you're never gonna know You're never gonna know Você sabe, há algumas maneiras que você pode dizer. Eu olhei para o Décard's mente, e eu... E você sabe sobre ele? Eu sei sobre ele, sim. O segredo do filme, é uma coisa legal. Você pode me dizer um pouco sobre o seu personagem? Alguém que salvou o mundo da morte. Ele é um tecnologista, um negócio de negócios. Um dos grandes mentes do seu tempo. Ele é muito inteligente, muito ambitioso, muito focuro, metodico, clínico. Você acha que ele é vil ou ele apenas tem o suficiente? Eu não acho que ele é vil, eu acho que ele é muito prático. Ele só quer fazer isso, certo? Sim, claro. Ele faz o que precisa ser feito. Diz-me o que você lembra. Tudo. Eles sabem que você está aqui. O que você acha sobre Rock in Rio? Uma das melhores noites de nossas vidas. Eu quero dizer, o show foi absolutamente incrível. O público estava tão bom. Eles sangam Walk on Water tão lento. Isso me surpreendeu. Eu não acredito que as pessoas já conhecem a música. Eles realmente gostaram de você aqui. Oh, meu Deus, eles foram tão ótimos. Eu só queria que nós pudéssemos voltar amanhã, ou na semana, ou em um mês. Ou em um novo novo, talvez? Sim, nós vamos. Nós vamos voltar para dois e meio. Vamos para três horas, como Guns N' Roses. Sim, nós esperamos isso. Obrigado muito. Ok, boa noite. O que é o futuro? É finalmente um ano. Brincá-lo para mim. Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui.